Fala aí galera, tranquilo? Manda esse aqui um vídeo meio que informativo Então presta bastante atenção pra vocês poderem ficar atualizados sobre tudo que tá acontecendo aqui Como alguns viram lá pelo Instagram, sim, eu tô participando com o próximo youtuber de sucesso Hã? Que que é isso, Josiel? Calma que eu explico pra vocês O Lucas Angel é um youtuber que provavelmente você já conhece Mas caso não conheça, ele tem mais de 5 milhões de inscritos Tá promovendo meio que um reality entre youtubers, tá ligado? Que tem o propósito de achar um novo youtuber de sucesso Entre esses aí que tá participando E o Josiel é um deles, moleque Quando é que você pensou que ia ouvir a palavra Josiel e sucesso na mesma frase? Nunca, né? Mas fazer o que? Acontece Ah, mas como assim você já tá participando? Como é que funcionou isso? Ele abriu as inscrições, quem quisesse mandava vídeo pra ele Foi muita gente que mandou vídeo Ele disse que foi mais de mil vídeos enviados E seriam selecionados apenas 8 canais De mais de mil canais, o meu foi um dos 8 Parece que o jogo tá virando em Brasil A gente vai lá pro Rio de Janeiro, pro YouTube Space Pra gravar o programa Que vai ser do dia 3 ao dia 21 as gravações Vai ao ar dia 19 no canal do Ranjola Então fique esperto A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte Eu quero o apoio de vocês, é claro Esse youtuber lixoso que vocês acompanham Tá participando de um reality, mano Então eu preciso da força de vocês E como vocês podem me ajudar? Pra começo de conversa, me sigam no Instagram É muito importante ArrobaJosãoEmspulantê Tá rolando tudo por lá Eles tão anunciando tudo lá Então eu preciso de ter vocês lá Pra quando eu postar avisando Vocês já tão lá sabendo Então se você tem conta no Instagram Me segue lá E caso não tenha, mano Cria aí, é coisa rápida Mas me segue lá ArrobaJosãoEmspulantê É muito importante Eu queria avisar pra vocês o seguinte Como eu tô tendo que preparar pra viajar Tem que resolver uma papelada muito louca aí Eu tô tendo também que fazer vídeos lá pro reality Porque vai ter uns vídeos exclusivos pra lá Essas duas semanas minhas Tá muito corrida Mas é muito corrida, velho O que acontece com isso? Tá difícil de manter os vídeos aqui do canal Por isso que eu tô fazendo esse aqui Pra informar vocês Mas o bom também é que eu tô fazendo vídeos pra lá Só que esses vídeos pra lá Vão ser postados aqui no meu canal, entendeu? Então agora tá difícil de postar dois vídeos aqui por semana Só que depois também vai ter vídeo pra caramba Então relaxa aí Quem sabe mais pra frente eu chego a postar três vídeos numa semana Quatro? Nunca se sabe Ah, e uma coisa que eu queria avisar pra vocês também Eu vou gravar um daily vlog da viagem É, moleque Eu sei que vocês me pedem muito isso Então sim, vai ter daily vlog da viagem Eu espero que fique bom e que vocês gostem Mas então é isso, galera Esse vídeo aqui é só pra informar vocês Eu vou sair aqui rápido pra começar a edição de um outro vídeo Seguem lá no Instagram que eu vou precisar de vocês lá E agora eu vou sair aqui pra editar um vídeo Pra segunda-feira ter vídeo novo Então segunda-feira você vem aqui no canal Pra ver se eu consegui editar Então é isso, galera Muito obrigado por tudo Eu espero que vocês entendam o meu lado E sim, moleque Eu tô participando do reality show Quem diria, Brasil? Muito obrigado por ter assistido até aqui Avisa os seus amigos que também me assistem Pede pra eles verem esse vídeo Porque tem que entender o que que tá acontecendo É nóis Valeu, falou, fui Ei, uuuh Tchau